O Haddad foi hoje lá na comissão. Eu achei tão interessante essa ida do Haddad, a comissão de finanças e tributação, porque ele foi lá, eles dizem, falar sobre a política econômica do governo. Não fala exatamente o que o Haddad foi lá, foi convocado e foi lá falar. E aí, a primeira coisa que o Haddad foi inquirido foi sobre essa questão dos R$50,00 de taxa para os produtos importados, que as liberaloides estão aí reclamando disso, dizendo que, ah, taxação de R$50,00, sobre a taxação das pequenas importações de até R$50,00. Fernando Haddad disse que é pessoalmente favorável a tributação dessas compras por uma questão de justiça com a indústria nacional. Então, os liberaloides ficam aí falando que tem essa cobrança, mas isso aí foi tudo a pedido da própria indústria, porque não é competitivo você ter uma indústria aqui no Brasil, você tem comerciantes aqui no Brasil, e aí a pessoa compra de fora sem pagar imposto nenhum. Aí é fogo, né, gente? E foi justamente esse o teor da lapada do Haddad no Kim Kataguiri. No Kim Kataguiri. Coloca aí, por favor, Tati, o vídeo. Estou debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate? Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. O senhor devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores, por terem no âmbito do CONFAS, tomaram uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces, é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não. Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim. Ministro, primeiro. Fala. Deputado, eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não, não, não tem nenhum problema, ministro. Sou absolutamente... Deputado, 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 o varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. E aí, ainda teve uma parte que não está aí nesse vídeo, que o Haddad fala assim, o Haddad fala assim, as pessoas que mandaram esse documento para nós são honradas, merecem ser ouvidas. Feche a porta para ouvir e pare de lacrar na rede, né? Que o objetivo dessas pessoas é só lacrar nas redes, tá? E aí, para não dizer que eu não botei a resposta do Kim Kataguiri, eu vou botar o vídeo do Kim para vocês, mas eu vou fazer uma legenda, uma espécie de legenda aí para as pessoas que tiverem dificuldade de entender o que o Kim fala. Coloca o vídeo do Kim aí, Tati. Então, não importa o que ele estava falando. Ah, meu ministro, eu falo com o Tarcísio, sim, como é que ele falou? Pega o microfone, critica o Tarcísio. Coragem, deputado, coragem, deputado. Coisa que falta na extrema-direita, né? Que o MBL é extrema-direita, né? O bolsonarismo a quem eles apoiaram e eles só abandonaram o Bolsonaro porque não receberam nada, né? Se o Bolsonaro tivesse dado um carlinho para eles, eles seriam bolsonaristas até hoje, não é verdade? Então, assim, coragem, difícil, hein? E aí, o Haddad também, o Haddad também foi para cima, sem dó, sem dó, daquele deputado que parece o Xireque, sabe quem é? Eu não devia nem citar o nome dele aqui, porque não vale a pena a gente dar ibope para essa getalha, né? Esse deputado é uma das piores pessoas do parlamento hoje. Ele fica o tempo inteiro filmando porque o objetivo dele é se eleger prefeito de Cuiabá às custas da nossa indignação. Então, eu só chamo ele de Xireque, tá? Depois vocês pesquisam aí o nome dele, mas eu não estou nem a fim de falar do deputado Xireque, que é como as pessoas o chamam. Coloca aí o Haddad detonando o Xireque, por favor, Tati. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam, não gostam, não gostam. Mas vocês vão ter, vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro aqui. Eu ouvi o senhor, eu ouvi cada coisa do senhor, deputado, ouvi alguma coisa de mim. Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo duas leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor, que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixe o povo gostar de outro. Qual é o problema? Que vergonha! Que vergonha que esse cara passou, gente! Que vergonha que esse cara passou! O pessoal fez até meme! Ó, o Haddad já foi! E, Tirek, né? Se deu mal, hein, Tirek? E ele ainda ouviu, ainda ouviu a frase do Haddad sobre negacionismo, tá? Deixa eu pegar aqui a frase do negacionismo, que também é boa e não está nesse vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Esse Tirek, cara de pau, chamou o Haddad de negacionista da economia. É muito, né? E aí, o Haddad respondeu, tá? O Haddad respondeu. O senhor me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. Que a terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda. Vocês negam que a vacina previne. Vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram calote em precatório. Vocês negam que deram calote em governador. E eu que sou negacionista. Olha, Haddad. Eu sempre gostei do Haddad, gente. Eu sei que tem gente na esquerda que não gosta. Mas eu sempre gostei do Haddad. E hoje ele arrasou demais. Arrasou demais. E não parou por aí, viu? Tem mais. Tem o deputado Felipe Barros, outro bolsonarista, tentando jogar no colo do governo Lula. Os calotes que o governo Bolsonaro deu. Os calotes que o governo Bolsonaro deu. E o Anárcio falou claramente para ele. Está no DNA. Faça uma prova de DNA e você vai ver de quem é esse calote. Mas, no final, a reação do Felipe Barros... Não vou nem contar para vocês para não dar spoiler. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca. Não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas, quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com o chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado, estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro no ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou um ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu. Nem no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve dois presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Então, ministro Paulo Guedes. Ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Ai, gente, o cara ficou tão torto, o cara ficou tão abalado, que até confundiu o ministro com o outro. A do falho, né? Porque foi justamente o ministro Paulo Guedes, um caloteiro. Como disse o Haddad, só Collor e Bolsonaro deram calote. Olha só a frase do Haddad, esse déficit não é nosso, o filho é teu, tem que assumir, tem paternidade aqui. Faz o exame de DNA que você vai saber quem deu calote. Tá bom? Demais, né? Olha, Haddad realmente arrasou. E o bônus, o bônus dessa história toda, foi um vídeo que eu peguei ontem à noite, e eu queria muito mostrar para vocês, que é o vídeo do pastor Henrique, é um vídeo curtinho do pastor Henrique, dizendo que só não chama os bolsonaristas de quinta série, em respeito à quinta série. Se a gente não for hipócrita, eu fui citado, só tem eu do pessoal aqui. Nobre homem do pessoal, defensor de bandido. Certo? Não, não, homem do pessoal, defensor do bandido. Vamos tentar, no mínimo, tratar com a verdade, depois a gente diverge. Eu acho que precisa de uma mediação do presidente, porque, se não banaliza, eu não chamo o sargento Faúr de homem do PSD, defensor da barbárie, da maldade fascista. Eu chamo de sargento Faúr, deputado. Eu espero ele terminar. Eu espero. Não, sargento Faúr, sim, estou citando, estou respondendo a citação. Só não foi corajosa. Então, usou de um subterfúgio para poder não admitir que se referia a mim. Eu tenho medo de bala, eu não tenho medo de debate de ideias. Aqui eu tenho coragem e serenidade e respeito. Quantas vezes, em um ano e meio, quantas vezes, em um ano e meio, eu interrompi a fala do sargento Faúr? A resposta é nenhuma. Toda vez que eu falo, é um grito. Eu não vou chamar de quinta série em respeito à quinta série, presidente. Porque isso é o fim do parlamento. Vamos brincar de outra coisa. Vamos, sei lá, jogar bolinha de papel um no outro. Eu queria pedir respeito. Vamos usar as ideias, usar uma coisa chamada cérebro, para a gente poder debater, debater ideias. Porque... Nós, presidente, presidente, não, 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 eu estou reagindo a uma violência psicológica permanente. É realmente, é um nível, o nível deles é baixíssimo e o nível dos nossos é altíssimo. Olha o pastor Henrique, o nível dessa pessoa, o nível do Haddad. Nossa, esquerda é outro nível.